Fala aí gente, de volta aqui no canal do Branco com as pautas do dia de hoje oito do dois, vamos falar agora de um novo super grupo que pintou aí que é essa banda aí formada por membros do Faith No More, também do Stone Sour e do Legwagon do Faith No More, grande Billy Gold, né, super baixista do Faith No More agora se juntou aí deixa eu ver aqui o nome dos caras direitinho porque o Billy Gold eu decorei, claro, porque é um monstro, né é o Billy Gold com o Christian Martucci que é do Stone Sour, né a outra banda lá do figurinha lá do Sleep Not, né e também o Dave Round do Legwagon, na bateria o Martucci é guitarra e vocais e o Steve Shepard do Thrashing Privilege na outra guitarra eles lançaram o primeiro single chamado Brick or Bullet e gravaram um vídeo desses típicos de quarentena cada um em sua casa né, na nas janelinhas ali e parte dos lucros da renda aí que eles vão pretender obter vendendo o single dessa música vai ser destinado ao projeto Save Your Stages, né Save Your Stages que ajuda os profissionais dos bastidores do show Business né, que estão sendo afetados aí pela questão da pandemia vamos dar uma ouvida aí nesse som então desse novo super grupo aí que é tem esse nome diferente, né tá aí na tela Dirt or Keith a música Brick or Bullet Bora Biddy Goja aí ó legal o som, hein gostei até vou deixar rolar um pouquinho mais essa essa por ser uma coisa mais alternativa eu acho que o YouTube não vai me dar bloco não sei vamos ver de qualquer maneira eu vou deixar o vídeo completo na aba comunidade do canal pra quem quiser ver os outros vídeos que eu já comentei mais cedo né os do Super Bowl por exemplo já estão todos aí na aba comunidade do canal pra quem quiser ver então é só procurar aí certo esse novo projeto então também vou colocar aí do dos caras aí do Faith No More Stone Sour e Leg Wagon né mais um super grupo pintando quem sabe os caras se der certo né gravem outras músicas aí façam um disco por que não, né seria mais uma banda interessante aí pra gente ter no nosso universo aí do rock que anda tão carente né de coisas legais beleza então é isso aí já já eu subo o vídeo aí na aba comunidade do canal pra quem quiser assistir se curtiu não deixa de dar um like né se você não for inscrito no canal se inscreva no canal e divulgue pros amigos aí convide mais gente pra conhecer aqui o canal informação de rock todo dia de graça aí pra rapaziada hein a gente vai crescendo esse canal aos pouquinhos aí pra difundir o rock and roll todo dia com informação em primeira mão não deixe de curtir os outros vídeos também aí hoje já falei sobre o Metallica né sobre o pai do Lars Ulrich aos 92 anos lançando o disco que é mais o vídeo anterior ou que foi o último que eu lancei agora há pouco deixa eu ver aqui nas minhas pautas ah do do filho do Ed Van Halen né do Wolfgang Van Halen divulgando o seu primeiro disco do Mammoth YVH também tá legal beleza isso aí então muito obrigado quem curtiu quem assistiu e até o próximo vídeo fechou fechou e aí Obrigado.